Olha, a Polícia Civil de Rio Preto está à procura dos criminosos que assaltaram uma loja de açaí na madrugada deste domingo. Um rapaz foi baleado durante uma luta corporal com os criminosos. As câmeras de segurança do local gravaram toda a ação e eu te mostro agora. Os dois assaltantes chegam encapuzados e armados, um deles com uma arma de choque, vão em direção ao caixa e anunciam o assalto. Uma criança de apenas 9 anos estava junto com o pai, ao lado do caixa e se assusta. Enquanto um dos funcionários entrega o dinheiro, o irmão dele começa uma luta corporal com o criminoso. O rapaz disse à polícia que foi agredido e também levou o choque. Ele conseguiu se defender e ainda mordeu a orelha do bandido que teve parte arrancada. Durante a agressão, o assaltante aponta a arma em direção ao caixa e efetua um disparo, que acerta o braço do irmão. O bandido chegou a disparar uma segunda vez, mas a arma falhou. A dupla fugiu levando R$ 500 em dinheiro e uma corrente de ouro. As imagens foram entregues à polícia. E o rapaz que foi baleado continua internado no hospital de base e ainda não tem previsão de alta. O estado de saúde dele é considerado estável. Obrigado. Colegade телa.